E aí Não Que merda Ah, cara Eu ia fazer um highlightzinho Um highlightzinho De pistola, gurizada Boas animais Eu trago pra vocês alguns lances Que eu faço durante as lives aqui Pra vocês conhecerem como é a live E convidar vocês a assistirem as lives Que eu faço durante a tarde E toda noite, certo? Durante a tarde é só as vezes Quando eu acabo de trabalhar E não tenho mais nada pra fazer Ou durante a noite eu faço praticamente todos os dias, certo? Quem puder aí, deixa o like Compartilha nas suas redes sociais Nos seus whatsapps E vamos lá Pulei rapidinho pra fazer um skill Aqui na árvore de Akepot Tem um botzinho atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Botinho OP Joguei muito Joguei demais É que a gente tem crash padrão Só um pouquinho, só um pouquinho que eu vou criar aqui É que o Chaker não criou Daí eu entrei com ele Mas acabei caindo em... O matador desse a meses Está na América do Norte, gurizada Acabou de bala Acabou de bala, cara Acabou de bala Eu joguei muito Joguei Recarregando 4 AtÓ Faz o conjunto 4 5 I 1 7 8 6 Fui! Não pode vir aqui para mim! Não pode vir aqui para mim! Não pode vir aqui para mim! Vamos lá, cara! Vai, FD, não vou conseguir te salvar, Ixu. Carrega, vida. Pode ser que eu não vou conseguir te salvar, Ixu. Deixa eu ver se você me matou os caras. Foi isso. Consegui matar o cara. Tinha mais outro. Consegui matar o cara. Consegui matar o cara. Consegui matar o cara. Vai, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL